O mês depois da estreia em Góis, o Campeonato Nacional de Todo-Terreno está de volta e serão desta feita as pistas de Balentejo que este fim de semana irão receber uma caravana de mais de 80 equipas inscritas para a 28ª edição do Raio TT da Ferraria, cujo centro navrálgico está sediado na Vila do Gavião. Nas duas rodas, a liderança do campeonato pertence a António Maio, depois do piloto da Yama ter triunfado em Góis, numa corrida em que o campeão Mário Patrão não teve uma estreia feliz aos comandos da KTM a sua aposta para esta temporada. Ausente em Góis, por doença, está de regresso o jovem campeão TT1, Sebastian Buller, colega de Maio, tal como Luís da Cheira, que subiu ao pódio em Góis e venceu a classe TT3. Destaque para nova e importante presença nas provas do CNTT dos consagrados Ruben Faria e Alder Rodrigues. Vencedor surpresa em Góis, Tiago Gomes parece estar firmemente apostado em mostrar o seu valor no todo o terreno. Ele, que é um consagrado piloto de freestyle na ferraria, terá pela frente o também consagrado e campeão 2013 Beto Gorrego. Contra eles apresentam-se dois jovens, em quem a modalidade e a disciplina muito apostam. Ruben Alexandre, que está de regresso às competições do CNTT depois de longa ausência, e Bruno Ferreira, que tem estado a fazer um percurso muito consistente e foi segundo em Góis. Mas é entre os concorrentes UTV e Buggy que se prevê maior luta pela vitória. Em Góis, os três primeiros terminaram dentro do mesmo minuto, mas chegaram a ser cinco equipas a lutar taco a taco. João Lopes venceu, encabeçando uma longa lista de pilotos, todos em Polaris RZR, onde se destacaram Vítor Santos, os irmãos espanhóis Theo e Roberto Vignarás, João Dias, mas também o jovem Miguel Jordão, que venceu a classe promoção, e ainda Dorothy Ferreira, que venceu entre as senhoras e nos veteranos e foi sétima à geral. Em Góis, assistiu-se à estreia da nova máquina de António Ferreira, que venceu entre os Buggy, depois de Bruno Martins ter dominado e ter sido um dos pilotos que lutou pela vitória absoluta. E também a do novo Caname Turbo, pilotado por Aveline Luís. Para além destes, vai estar na Ferraria um segundo Caname Turbo e mais prometem estar a caminho para tentar combater o domínio da Polaris. De destacar, a forte presença feminina, com três senhoras a pilotar e mais quatro na posição de navegação. O raio TT da Ferraria começa no sábado com as verificações administrativas e técnicas, seguidas de uma primeira etapa, na qual está incluído um troço seletivo de 20 quilómetros, que para além de contar para a classificação, definirá a ordem de partida para o dia seguinte. No domingo, cada disciplina enfrenta, à vez, um percurso de aproximadamente 60 quilómetros a ser percorrido por três vezes. Os concorrentes da classe hobby, que são já uma dúzia, farão apenas duas voltas. Os concorrentes da classe hobby, que são já uma dúzia, farão apenas duas voltas.